Minha comadinha! Oi, cumpadinha! Boniçoca! Não, cumpadinha, até que hoje não tem, não! Ei, deixa eu lhe perguntar que arrumação é essa mesmo daqui sua? Hã? Que arrumação é essa sua mesmo daqui? Lamparina! Lamparina! Minha comadinha do céu, um dia desse aí você tá afobando que tinham botado energia elétrica aí e já deixou cortar a energia, minha comadinha! Que arrumação é essa, gente? Que cortar a coragem! Que cortar! Agora só porque eu tenho, eu não tenho o que economizar não! Eu tenho que gastar, é? Economizando? Aí no final do mês quem, ó, quem tem que pagar é eu, vizinho, que gosta de criticar, não vem aqui me dar um centavo não! Minha comadinha do céu, se precisa energia elétrica é pra usar minha comadinha doida! Uma lâmpada dessa aqui vai gastar o quê? O quê, minha comadinha? Não faça uma coisa dessa, minha comadinha! Olha! Não faça isso, meu compadinha! Não faça isso! Eu economizo da forma que eu quiser! É! Olha! Eu procurei uma lamparina esse dia pra comprar, não achei! Fechei o meu osso, fiz a minha lamparina com a minha antemissão e tá dando certo! Só desde que hora que tá assim acesa? Aham! Desde seis horas! Já tá seis, sete, oito, não! Três horas aí acesa! Minha comadinha um osso desses de tutano! Isso, minha cara! Quer dizer que você comprou o osso, comeu tutano e ainda fez uma tocha! Então, eu sou economista! A gente tem que trabalhar, não é só com as forças não! O que faz a gente mudar de vida é a gente ser economista! Trabalhar mais com a cabeça do que com o braço! Mudar de vida? Sim! Você já mudou de vida ou vai mudar ainda, minha irmã? Hã? Nada, nada, nada! É comadinha do céu! Você tem que ser estudada! Ganha dinheiro, ganha! Ganha o quê? Dinheiro? Sim! Pra ser estudada! Não ganha dinheiro! Ai, eu não vou estar estudando! Eu não aprendi em tempo de novo! Agora eu que vou estudar! Não! Não é isso não, minha comadinha! Uma bolsa ainda ia! Uma bolsa? Não! Rapaz, que arrumação essa! Rapaz, uma caatinga de... Coisa queijada! Olha, você é que não entende das coisas! A tataravó da sua beza não me ensinou! Não faça isso! Hã? Mas a beza da minha tataravó me ensinou! O quê? Ser economista! Olha! Ela enricou a beza da tataravó sua? Enricou? Compadinha! Mas nunca faltou o pão do cada dia na mesa dela! Não faça isso mais! Não faça isso mais! Olha! Aqui tem dois suçamos! O quê? Está luminando e está botando as muriçoca lá para longe! Agora vem aqui! O quê, minha comadinha? O quê? Você acha que horas já são da noite? Umas nove e quarenta, minha comadinha! Você acha certo visita, está nas casas uma hora dessas? Não, minha comadinha! Está na hora de você... Não, minha comadinha! Mãe! Eu vou ali, minha comadinha! Eu vou ali em casa! Isso! Vai lá! Vai lá! Se a pinhão fosse boa, pô, não dava não! Fazer é vender!